Você é um comerciante, você é um fazendeiro, Você é um industrial, você tem muito dinheiro, Com dinheiro compra tudo, tudo que você quiser, Só não compra a salvação, que hoje é dada pra quem quer. Seu dinheiro está no banco, sua vida está arrumada, Você entra no seu carro, sai a toda disparada, Mas não pensa que um dia, vai findar esta jornada, E não tem a salvação, que pra mim não custou nada. Você tem muito dinheiro, mas no seu lar não tem luz, Você compra todas as coisas, quero ver comprar Jesus. Jesus Cristo não se compra, porque ele é o comprador, Porque já comprou bem caro, com seu sangue o seu amor. A Bíblia diz que é difícil, o rico entrar no céu, Porque o seu coração, está preso no dinheiro, Porém se o homem rir, com Jesus se consertar, Terá de Deus o perdão, e no céu vai descansar.